Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, você está no canal do Giga, a gente pesquisa o mercado para ajudar você a pagar o preço mais barato Twitter, Discord e Telegram na descrição, não dá mole, bacana, sem câmera, no improviso, mas feito com muito carinho Estamos aqui na Pichal com um gabinete marca próprio, modelo Polter 2 Esses gabinetes da Pichal tem uma qualidade bem decente, eu mesmo tenho um Lancer da Pichal, um gabinetes bons Esse aqui de acordo com as dimensões dele, está 40 cm de comprimento, não está especificando o tamanho de GPU O pessoal me pediu para trazer no vídeo e comentar, não tem como eu falar que placa que cabe Por o fato dele ser 40 cm de comprimento, eu acredito que uma placa de 33-34 deve caber Mas é uma coisa que a gente não tem como confirmar nesse momento para você Se quiser uma confirmação, entre em contato com a Pichal, fica aí a minha recomendação Ele tem 3 fãs RGB de 120 mm, aquele RGB fixo Então basicamente as informações que a gente tem não são extensas sobre o modelo Ele está saindo a 279, mas em termos de qualidade, o gabinetes da Pichal tem uma qualidade bem decente A gente tem aqui o Watercooler Gandias na Terabyte de 120 mm, a RGB Aquele RGB que você consegue mudar as cores, ele está saindo por 269 É um preço interessante, está sendo o melhor custo-benefício do momento e está acabando A última unidade desse Water, então se você quer comprar, a hora é agora A gente tem esse controle, cara, no shopfacil.com, que é uma plataforma do Grupo Bradesco O Marketplace do Grupo Bradesco Tem esse controle de PS4 por R$254 no cartão Então é um preço interessante, aliás, R$254 é vista, no cartão fica um pouquinho mais caro Agora que eu vi aqui, cara, mais 254 está show Esse controle você consegue brincar com o xCloud da Microsoft, o serviço de nuvens Assim como também o GeForce Now Então se você precisa de um controle para streaming, esse é perfeito e esse preço está bem interessante E esses serviços de streaming estão dando suporte nativo para esse controle que está aí para você Te lembrando das promoções de fonte nesse Sinal de Semana da Terabyte A fonte XPG Pylon de 150W por R$299 É uma fonte bem justa, com 3 anos de garantia, você vai gostar É um modelo realmente bem interessante E você tem a CX Cosser 550 Essa aqui tem uma garantia até mais agressiva São 5 anos de garantia Está indo por R$329,00, num preço bem interessante Temos esse monitor aqui na Magazine da LG Painel IPS para você Ele é um ultra-wide, então ele é mais retangulado do que o normal Ele tem 75 Hz, 1ms, com 881 Uma excelente paleta de cores, entregue e vendido diretamente na Magazine Top, não está ruim não E a gente tem na tela o AC Hero G2 de 144 Hz, 1ms Aquele painel IPS, suporte super ajustável A gente sabe que o Hero é muito dividido a comunidade A maioria das pessoas falam muito bem Elogiam demais Mas uma parte das pessoas não gostam tanto Então a gente deixa claro E aí, você me dá a segurança de comprar? Sim, porque você tem os 7 dias de arrependimento E além disso, você tem todo o suporte da Terabyte Que eu posso te dar uma força nele Eu acho que vale a pena E o preço está interessante por ser o Hero, 1.339 A gente tem também o Super Frame Precision Esse aqui, cara, que é um 32 polegadas Está vendo? Painel VA, Flick Free, FreeSync Premium, G-Sync Ele tem as duas tecnologias anti-terroring Ele é 165 Hz, 1ms, saindo por 1.899 Bichão, uma televisão Está vendendo muito Está nas últimas unidades Então fica aí a dica E você tem para fechar esse vídeo O Super Frame, cara Só que Quad HD 32 polegadas também Ele também tem o FreeSync para você O FreeSync Premium Está saindo por 1.999 Aquele monitor 1.440p Então bem interessante Tem uma qualidade bem decente Ele tem um painel aí O pessoal está falando Que é o painel ADS É um painelzinho melhor do que IPS Isso que eu queria ver na prática É um painel top aí Também tem FreeSync, tem G-Sync É um produto que o pessoal tem elogiado muito A qualidade está 1.999 Super Frame em termos de qualidade De gosto, de death pixel Cara, zero problemas O pessoal falou super bem Está aí para você avaliar Deus abençoe a sua vida Deixe seu like Aquele abraço Tamo junto É isso aí pessoal Até a próxima Até a próxima